O fim da queima da palha da cana de açúcar. As usinas estão investindo em mecanização para cumprir o acordo com o governo do estado que prevê o fim das queimadas para a próxima safra 2014-2015. Essa cena está com os dias contados. As queimadas nos canaviais que por décadas fizeram parte da rotina da produção vêm diminuindo gradativamente e vão ter que ser erradicadas em breve. O fim da queima da palha da cana já tinha prazo definido no estado desde a década de 90. Mas São Paulo quis se antecipar. Firmou um protocolo agroambiental para até 2014 ter 90% da colheita mecanizada. A indústria canavieira no centro-sul do país já investiu 4 bilhões e meio em novas máquinas agrícolas nas últimas seis safras e tem até a próxima para fazer todas as adaptações necessárias. No estado de São Paulo, 72% da cana já são colhidos pelo sistema mecanizado. São cerca de 3 milhões de hectares, o que equivale a 22 vezes a extensão da capital. A adoção de novas tecnologias na cultura canavieira provocou impacto direto na mão de obra. Com uma única máquina, é possível conseguir a produtividade de 80 homens. Em todo o estado, 20 mil trabalhadores já trocaram o facão e a jornada com o sol forte por atividades mecanizadas nas áreas agrícolas e industriais. Ivaneira é um desses trabalhadores. Foram três anos no canavial. Hoje, como auxiliar industrial, ela tem um salário maior, uma ocupação menos exaustiva e a perspectiva de uma carreira. Sempre fiz alguma coisa de útil, alguma coisa melhor para a minha vida. Agora que eu estou tendo a oportunidade, pretendo desenvolver junto com eles e abraçar tudo o que vim pela frente. Cresci ainda mais, cresci ainda mais. Ivanir só conseguiu mudar de função porque foi preparada para isso. Nessa usina em Olímpia, nos últimos três anos, cerca de dois mil profissionais participaram de programas de qualificação. A porta da entrada são as áreas de manutenção automotiva ou manutenção industrial dentro da companhia. Então, são várias funções que eles podem se qualificar. Entre manutenção, mecânica, manutenção, amplificador, borracheiro, caldeireiro, etc. A mecanização é um investimento caro. Uma colhedora custa em média 800 mil reais. Mas o uso intensivo de máquinas no campo também é uma necessidade ambiental no estado que responde por 65% da safra nacional da cana. Só que antecipar o fim do corte manual tem sido um desafio para os produtores paulistas. Foi uma adaptação muito complexa e complicada porque o setor não estava preparado para o avanço da mecanização com essa velocidade que foi estipulada pelo protocolo e pela própria iniciativa do setor. Nós tivemos problemas no início porque o canavial não estava preparado para a colheita mecanizada, uma vez que o plantio precisava ser adaptado. Então, isso estragou muito os canaviais. Nós perdemos, portanto, produtividade. Porque quando uma máquina passava num canavial que não estava preparado para o corte mecânico, nós tivemos estrago na chamada soqueira, que é aquela cana que vai brotar outra vez. Então, ali nós perdemos plantas por metro quadrado, isso significa menos produção depois na safra seguinte. Aos poucos o cenário vai mudando, a produtividade aumenta e uma cultura que desde a época da colônia é tão importante para a economia brasileira começa a seguir os passos de uma produção mais sustentável. Era uma prática que não tinha mais sustentação nem do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico, porque com o avanço da mecanização, a palha que sobra no campo hoje, o excesso dessa palha, ele pode ser levado para as fábricas, tanto para a geração de energia quanto para futuramente ser usada para o etanol de segunda geração. Então, veja que até do ponto de vista econômico, ao queimar você estava queimando recurso, você estava queimando divisas, você estava queimando dinheiro. Além de melhorar a qualidade do ar, o uso das máquinas também traz oportunidades para muitos trabalhadores. No estado de São Paulo, cerca de 20 mil trocaram o corte pelas atividades mecanizadas. Eles melhoraram a renda e agora trabalham com mais conforto.